Olá, olá! Bom dia, boa tarde, boa noite, egrégora abençoada, o signo de virgem. Como vocês estão? Tudo bem? Que bom que vocês estão bem. E se tem algo que não está muito bem, já vai ficar, porque tudo passa. Lembrando que para essa leitura, é uma leitura coletiva, geral, então você pega para o teu coração, pega para a tua vida, somente aquilo que falar contigo. Aquilo que você sentir que não bateu, lança, amorosamente para o universo, que encontrará um novo caminho, um novo endereço para quem estiver precisando da devida mensagem. Se você já é inscrito no canal, gratidão, gratidão. E se você não é, está chegando agora, pedimos gentilmente, com o maior carinho, se você sentiu que a tua energia ressoou com a nossa, que você possa se inscrever, deixar seu like, ativar o sininho, estar cooperando para o crescimento do canal. Lembrando que é um trabalho que eu faço com muito amor, com muito carinho, também sou virginiana, tanto que no canal nós temos mais tiragens, mais leituras com os virginianos, porque é o signo que mais contribui para com o canal, é o signo que mais se interage. Então, a gente faz isso com muita alegria, embora também fazemos as leituras para os demais signos. Então, se você tem virgem em Sol, Lua, Ascendente, essa leitura pode estar falando do teu coração nesse momento. Então, nesse momento também vou pedir que você se conecte ao teu coração, se conecte ao Deus da tua fé, respira fundo... E nesse momento eu invoco ao divino que há em nós, ao divino Criador que esteja nos auxiliando e nos orientando, e que essa mensagem chegue aos corações daqueles que estão precisando para esse momento. Que assim seja e assim é. Então, vamos lá, vamos ver o que temos para o signo de Virgem nesse momento, nessa hora, qual a mensagem, qual a mensagem, qual o alerta, o que nós precisamos para o aqui e agora. Então, bora lá. Já virou uma cartinha aqui. Começamos com um Três de Ouros. Já sinto de passar que, através de buscas que você tem feito, estudos, te permitindo autoconhecimento, se dedicado, nós vamos ter orientações com provisões muito benéficas. Estou vendo para nós, nesse Três de Ouros, falando de estabilidade, confiança, realização para o nosso momento. O que mais, para a Virgem? A Cartinha da Força. Ela vem nos dizer, gente, incrível, que maravilha, uh, glória, começamos bem. O Três de Ouros e a Cartinha da Força. Ela vem falando que pela constância do virginiano e virginiana, sabe, pela forma de desapegar, pela forma de ir acreditando, pela forma de obter autoconfiança, é uma vitória muito grande. É nós vencendo os medos, é nós vencendo... os receios, vencendo a falta, entende? Vencendo aquela situação de que... de impotência. Então, é o momento em que eu me abro, me permito, eu venho buscando, eu venho ouvindo mensagens, eu venho orando, eu venho rezando, eu venho buscando. Então, eu estou vencendo... de uma forma, assim, ó, com coragem, com autoconfiança, e com o melhor de mim, né? Então, para muitos virginianos e virginianas aqui, o medo se transformando em força, o medo se transformando num álibi poderoso, de confiança, de confiança, de superação. Meu Deus, quanta vitória já chegando para esse signo abençoado, o signo de virgem. Nessa carta da força, vimos também a espiritualidade trabalhando em favor desses que estão confiantes, desses que não estão desistindo, desses que, por mais difícil que pareça, por mais confronto que têm enfrentado, vem continuado e vem vindo, vem vindo nos passinhos, vem acreditando. Então, é chegado o momento de uma grande vitória, de um grande desfecho. Que coisa maravilhosa. Só gratidão a Deus. Olha, uma rainha, uma rainha de espadas, nos alertando que o momento é o momento de atenção também, é o momento em que devemos tomar muito cuidado com o que nós escolhemos fazer, não devemos nos aventurar. Então, a energia desse momento, com tudo isso que está trazendo para nós, pede, assim, uma atenção para não fazermos ou tomarmos decisões precipitadas nesse momento, para buscar lá dentro de nós aquela força interior que nos rege, aquela força interior que sabe conversar conosco, não é? Então, aguarde um minuto, respira fundo, vê o que essa voz interior quer falar contigo, porque é um momento de um grande acontecimento. então, não dá para tomar uma decisão aqui precipitada ou agir num impulso. Esse momento a energia está te pedindo para que você se recolha em si e ouça profundamente essa energia da rainha de espadas falando contigo como é que é para agir, porque o que eu sinto aqui que não vai ficar dúvidas, sabe? Aquela luta que vem vindo, aquela tribulação, aquela angústia, é o momento da transformação, é o momento da virada, é o momento em que você doma as suas esferas, os medos, as sombras, né? É uma vitória muito grande. O que eu sinto nessa rainha também é ela falando assim, que aquela energia contrária, aquela força contrária que vem desanimando, que vem decretando falência em alguns sentidos, pode ser amoroso, físico, mental, emocional, é uma força maior que de dentro de ti confirmando que vem, ela vaza, simplesmente ela vem para fora, ela transmuta, ela vai eclodir, ela vai simplesmente trabalhar de uma forma constante, é uma forma assim que não vai deixar dúvidas. Então, em outras palavras, resumindo, virgem, está acabando uma luta grande aí, de medo, de falta, de angústia, principalmente também no que refere à vida financeira. Eu não sei se você está pensando em montar algo para você agora, mesmo nesse momento delicado, mas pode estar delicado para o mundo, mas aqui dentro você precisa dar confiança de que você é capaz, que você tenha força, que você tenha orientação divina e que você vai conseguir, porque já é teu, já existe em ti, é para não ter medo. Olha, Deus é o Deus do impossível, então, para nós que cremos e confiamos, não tem impossível, porque nós temos Deus conosco, o Deus em nós, e nós somos deuses. Eu falo, Deus esconder minúsculo, porque nós somos a centelha divina de Deus, então é hora de nós mudarmos pensamentos, é hora de nós mudarmos forma de olhar para nós mesmos e acreditar no nosso progresso, de acreditar que somos capazes, né? Vitória muito grande nesse período agora para os virginianos e virginianas, olham um sete de espadas falando que muitos de nós temos nos auto-sabotados. É como se a gente falasse, opa, eu ouvi a mensagem agora, ou eu fui na igreja, ou eu ouvi uma live, nossa, que energia, que poder, que força. Aí passa aquele movimento, aí eu caio na, mas parece que parece que não vai dar, parece que não está acontecendo, parece que, não, chega no parece. Aqui fala para você absorver o melhor, sentir aquela energia que já é e manter esse pensamento, manter essa frequência vibracional, porque é só assim que nós vamos conseguir co-criar a vida dos nossos sonhos, a vida que nós queremos, essa mudança financeira, essa mudança que, de bem-estar, porque nós precisamos ser estratégicos conosco mesmo. Não naquele momento que ouvimos aquela mensagem, olha, eu vou conseguir, eu estou acreditando e daqui a pouco desfalecer. Não alimentar essa frequência. Aí eu volto lá com desânimo, patristeza, eu volto lá para o não sei, eu acho que não, sabe, para o medo. Então, diariamente, nós passamos por obstáculos, diariamente, nós passamos por movimentos que vêm trazer também forças para nós passarmos pelos obstáculos. Então, o que nós precisamos é manter firmes e acreditar que a cada passo, que a cada dia nós estamos crescendo, nós estamos ficando melhores, estamos dando o nosso melhor e estamos vivendo a cada dia a nossa melhor versão. É fato, precisamos de estratégia para saber lidar conosco mesmo, porque muitas vezes o nosso ego, a nossa mente nos auto-sabota, né? Porque quer voltar lá na criança interior, onde passou por abuso, onde passou por medo, onde passou por momentos de escassez. E hoje aqui nós adultos, eu sei que eu posso, eu quero, eu consigo, mas existe uma briga lá dentro, né? Daquilo que nós aprendemos lá no nosso conceito infantil. Então, aqui eu estou sentindo um momento de uma liberação, de um processo de cura muito grande para muitos que vêm buscando, que já vêm acreditando, que mesmo que a sua vida pareça no momento estar contrário ao que você ouve, você está ali acreditando, você está indo, você está caminhando, você está firme. Então, a tua vitória batendo na tua porta. Às vezes, tem pessoas que ouvem as leituras aqui, as mensagens, aí vai lá nos comentários, né? E diz assim, ai, bonitas palavras, mas nada disso acontece. Outros dizem assim, nossa, depreciando a leitura, o que eu vou dizer para esses amados? Se você não conseguiu captar a mensagem, se você não conseguiu compreender o que é dita, porque essa mensagem naquele momento não é para você, infelizmente, você não está pronto para aquele ideal, dessa forma que está sendo ilustrado a leitura para ti. Então, nesse momento, você pode buscar um outro canal, ou no mesmo canal, mas buscar uma outra leitura, né? porque é incrível, nós vivemos pela fé e a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, porque tudo isso aqui, vocês acham que é o quê? É invenção da nossa cabeça? O oráculo, ele é invenção da nossa cabeça? Não, o oráculo, ele é um manifestador e ele é um tradutor do nosso inconsciente profundo. Deus deixou dons na terra. Cada um de nós que faz um trabalho desse, somos trabalhadores da luz, como muitos de vocês que estão aí do outro lado, me ouvindo, que também faz o trabalho de manifestação, né? Então, vamos abrir o nosso entendimento, o nosso coração para receber, receber e fazer acontecer. Há muito tempo que o signo de virgem vem vindo com manifestação profunda e esse ano é um ano oito, é um ano de ligação na terra com o céu, é um ano em que aquilo que nós decretamos aqui gera aqui no alto, no inconsciente profundo e volta ao universo traduzindo e interpretando o que você deseja e trazendo para você. então é um ano em que você e eu precisamos estar muito atentos aos nossos desejos, ao que nós falamos, ao que nós sentimos e principalmente trabalhar muito fortemente os nossos pensamentos, a frequência em que nós estamos registrando a nossa vibração e lançando para o universo. Então, você que está aqui comigo nesse momento, estou sentindo uma liberação energética muito linda, forte, de potencialização, sabe, tem muitos que estão começando alguns negócios, algumas ideias e que vão florescer muito grandemente e que vão dar muitos frutos. E olha quem vem aqui, um dance de copas, olha que alegria, precisamos primeiramente acreditar que nós temos aquilo que nós desejamos. muitos dizem muitos dizem assim, quando eu encontrar o meu pai perfeito, quando eu me casar, quando meu filho nascer, quando eu conseguir concluir a minha faculdade, quando eu comprar o carro dos sonhos, quando eu fazer aquela viagem desejada, aí eu vou ser feliz. Mas é um mero engano, né, porque nós precisamos ser felizes agora, é a lei da atração, nós precisamos acreditar absolutamente, com certeza, que nós já temos aquilo que nós desejamos. Aí nós emanamos essa energia, essa energia ela vai concriar junto ao universo e vai voltar para nós em manifestação. Olha aqui, virgos, virginianos e virginianas, a alegria ela vai ser completa aí dentro. Ah, mas é só quando eu receber? Não, é agora você vibrando na lei da atração, é você vibrando nessa energia poderosa, nessa confiança, no Deus que é em ti. Então, para muitos estrategicamente, sabendo lidar consigo, sabendo vencer as suas auto-sabotagens, porque estamos aqui para aprender todos os dias, todos os momentos, vem uma grande ascensão, uma grande ascensão de vida espiritual, emocional, eu vejo sim pela força que está vindo nesse momento da leitura, muitos encontrando a paz desejada, muitos encontrando realização dos seus sonhos, pode ser numa união feliz, pode ser você encontrando a tua alma querida, afim, chama gêmea, uma gêmea, como você desejar chamar, e muitos encontrando por essa primeira cartinha do três de ouros, a resolução, encontrando a afirmação da sua vida material, financeira, então, grave no teu coração que você é capaz, que a alegria já está em você e viva na alegria de já se sentir realizado aquilo que você está materializando e manifestando, tá? Nós somos aquilo que nós manifestamos, o universo não vai te dar o contrário do que você lançar, ah, mas eu estou lançando em palavras, eu estou fazendo, manifestando pensamentos positivos, falando positivamente, mas o que é que você está manifestando aqui, eu posso dizer, eu sou rica, eu sou muito próstera, fazendo afirmações, eu sou rica, eu sou próspera, eu consigo tudo que eu quero, é ótimo, você já está alimentando e mudando uma frequência, mas o que que você está manifestando aqui dentro? Daqui a pouco você olha e fala, nossa, mas eu não estou conseguindo pagar isso, eu não estou conseguindo, da onde que eu vou tirar o dinheiro para fazer isso? Oh, mas que droga, na minha vida não aparece ninguém, parece que isso nunca chega para a minha vida, então, o que é que você acabou de manifestar? Aquilo que você sentiu, aquilo que você falou, as afirmações começam a perder sentido, porque você tem que ser congruente com o que você pensa, com o que você fala e com o que você sente, aí você consegue unir, lançar, manifestar e trazer a tua autocriação, então, nós precisamos pensar, falar e sentir, é um hábito, é uma forma de nós estarmos manifestando, é uma forma de nós estarmos nos autoconhecendo, e assim nós vamos chegar a essa alegria plena, o que te faz feliz, o que que você gosta de fazer que pode mudar uma vibração contrária, então aprenda e vá manifestando e sentir, vá criando novos hábitos, vá criando nova frequência, virginianos, virginianas, o poder que há nesse signo proposto por Deus é muito grande, nós somos capazes de revirar, de modificar, transmutar, e por isso muitas vezes passamos por dificuldades para aprendermos a chegar nessa manifestação, tá? É mais para a virgem nesse momento. O valete de espadas, o valete de espadas vem falar para você, para mim, nesse momento, que hoje nós manifestamos as coisas com muita rapidez, é por isso que precisamos estar bem atentos, né, ao que nós estamos emanando porque é muito rápido, né, e vem vindo assim, ó, manifestação de muito poder nas nossas vidas e muito cuidado com o que você ouve, com o que você vê, cuidado com as más notícias que você ouve ver, para que a tua mente não fique captando negatividades, porque a nossa mente ela desconhece o não e o sim, o que é verdade e o que não é, então, da forma que você captar, acreditar, ter aquele sentimento, aquilo vai te envolver, aquilo toma uma forma e vai para o divino universo e acaba voltando para você naquela forma de emoção e sentimento, então, nesse momento que a espiritualidade está pedindo para que a virgem se conecte com o teu coração, com movimentos salutares, com coisas boas, prestando atenção numa boa leitura, num bom vídeo, buscando, faça mesmo de propósito, selecione o que você quer ouvir, selecione o que você quer ler, cuidado com as pessoas que venham trazer más notícias, sabe aquelas pessoas que, nossa, mas você não sabe, olha a terceira guerra, olha, tudo bem, você só não se deixa envolver, não em devasão, porque o momento é muito forte agora para os virginianos e virginianas, no sentido da cocriação, então, presta muita atenção, porque isso pode vir sutilmente e se você se envolve nessas cargas emocionais, você vai estar trazendo mais isso para você, tá? Então, preste atenção ao que você está vendo, ouvindo, lendo, tá? Seja assim, ó, preposital contigo mesmo, preposital, e escolha, tá? Olha, meu amorzinho, nesse momento, está essa tua mentalidade, interessante o teu ponto de vista, mas tipo assim, eu não sou obrigada a escutar ninguém falar da vida de ninguém, eu não quero ouvir falar mal dos governantes agora, nesse momento, estou me recolhendo, eu estou fazendo a minha autococriação, porque eu sei o que eu quero receber, eu sei o que eu quero para a minha vida, e eu sei por onde eu preciso caminhar para chegar. Então, muitas pessoas vão estar nesse momento gerando conflitos, querendo gerar conflitos, conflitos na tua mente, na tua energia, no teu campo, não permita, tá? Isso pode ser no trabalho, pode ser em família, pode ser em reuniões, então seja seletivo e seletiva nesse período agora, porque você vai estar num poder de cocriação muito grande, é o momento de você estar realizando aquilo que você tanto quer para a tua vida, para o teu futuro, para tudo que você quer, olha aqui, gente, um 10 de ouros, ai meu Deus, é manifestação, é concretização, está muito claro para a minha leitura hoje que nas tuas mãos, na minha mão, nas nossas mãos, está o fruto do saber, é nós realizando, é nós concretizando, tipo assim, da onde eu não esperava veio, mas é o que nós estamos plantando aqui, porque muitos dizem assim, não, mas eu só acredito vendo, tudo bem, é um problema seu, porque se você só acredita vendo, você não está pondo fé, quando Jesus disse que se tiveres a fé do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis, essa montanha transporta-te daqui para ali, e vos será feito, o que são essas montanhas? Essas montanhas são metáforas dos problemas, dos medos, das angústias, das incertezas, então, se você tiver fé, fé, um pequeno que seja, e seguir essas orientações que vêm da espiritualidade para nós, a manifestação do bom, a manifestação de muitos frutos, manifestação de muita alegria, de vida financeira, daquele trabalho desejado, das pessoas chegando para ti, te elogiando, sabe, daquela aluninha gêmea chegando perto de você, e você encontrando com o teu sonho, com o teu desejo, com a tua realidade, porque a tua realidade é o que você realmente sente, não é o que as pessoas plantam em você. 10 de ouros, gente, nós começamos com o 3 de ouros, é manifestação pura, é aquele momento em que nós não sabemos como, mas aquele compromisso de uma dívida no banco vai ser sanado, aquele cartão de crédito nós vamos conseguir resolver aquela situação, quando vê do vermelho nossa conta passa para o azulzinho, quando vê eu tenho para colaborar, para auxiliar, é assim que funciona, mas eu preciso crer e eu preciso só me permitir a ser congruente com o pensamento, com o falar e o sentir e manifestar, manifestar esse desejo e já sentir antes de receber, não ver para crer, mas eu crer para ver, acho que é isso, eu não tinha falado certo antes, eu preciso crer para ver, não ver para poder crer. Gente, se eu falei errado ali no começo, vocês perdoem, mas é isso, eu preciso crer, eu preciso ter a fé, aí eu vou ver, porque eu vou realizar, eu vou manifestar, né? Então, manifestação incrível, para quem crer, vai ver. Agora, se eu quero ver para depois, agora eu vou ser feliz, então, estamos andando na contramão. A manifestação de prosperidade chegando muito forte na vida dos virginianos, que energia boa para essa semana, gente, que energia poderosa. Olha aqui, com oito dias fadas. Para muitos que não estão conseguindo até então manifestar os seus desejos reais, pois estão presos em cadeias mentais, em mentiras mentais, em crenças, em julgos, em memórias que não te pertencem, começando o despertar, começando a se permitir, a enxergar, a ver de uma outra forma, você mesmo começando, peraí, se isso não está dando certo, é porque eu estou sentindo assim. Então, eu vou começar a mudar a minha forma de ver essa situação. Então, muito saindo de uma cadeia mental, muito forte nesse momento, é o crer para ver. Lindo, não é? Então, te prepara aí, virginianos, que nessa energia poderosa, você sabe que a leitura é atemporal, ela pode falar muito ao teu coração agora, daqui a um ano, um mês, você pode voltar, essa mesma leitura pode estar falando contigo, mas estou sentindo muito forte agora, para você que está chegando aí e ouvindo, é liberação. é a tua fé em ação, é o eu sou Deus em ação, você modificando, transformando a tua vida. Um valete de copas anunciando, anunciando assim, creia, te ame muito, absorva do melhor, estude, busque, você vai concretizar os seus desejos, Deus, o céu, está fazendo a parte dele sempre, constantemente, não para, não vacila, e o momento agora é de você ser receptivo e começar a te olhar no espelho, olhar dentro dos teus olhinhos e falar assim, nossa, mas você é muito especial, eu te amo muito, eu agradeço por você estar comigo, é o teu espírito, você conectado ao divino, falando com o teu corpite, o teu amado, com a tua alma, né? Então são manifestos do nosso inconsciente profundo, eu te amo, sabe, você é vitorioso, vitoriosa, decrete para você mesmo aquilo que você quer na tua vida, é o momento de você exercer aquilo que você é, você é capaz, né? E muitas vezes nós queremos só ficar assim, não, tá, se Deus não fizer, ah, mas se Deus quiser, vai dar, Deus já quer, Ele já deu tudo para nós, é nós fazermos agora o movimento, é nós abraçar, é nós fazermos a nossa parte, é nós nos permitirmos ao despertar da consciência, a saber quem nós somos de verdade, né? E assim, ó, falando num espaço emocional, num espaço 3D, essa leitura está trazendo no espaço 3D para nós, liberação financeira, liberação na linha amorosa, tá muito forte, entende? Tá muito próximo, é o momento agora em que você pode conhecer alguém que possa ser assim, aquilo que você espera a vida inteira, porque eu vejo que você já está se liberando, você já vem buscando, e virginianos, vocês são majestosos, vocês são muito iluminados, têm um poder de, o poder da glória, o poder da manifestação, muito, muito grande, têm o poder de ensinar, vocês têm o poder de levantar pessoas, têm o poder de ensinar, de ajudar, né? Então, muitos manifestando aqui também, o poder da oratória, o despertar no sentido espiritual, é um momento de muita realização, tô muito feliz com essa leitura. O que mais para completarmos esse momento? Um página de paus, virginianos, momentos assim, de muito estudo, momentos de você, sabe aquilo que a tua alga tá buscando, os pontos de interrogação? Se você quer começar um curso novo, é a hora, se você quer conhecer mais da espiritualidade, é a hora, se você quer mais te autoconhecer, vai fundo, não te barrem, podem dizer que você é maluco, que você é louco, que onde já se viu pensar assim, vai, segue o teu impulso, segue o teu coração, segue essa energia, porque ela tá muito forte, é o momento de você sair de dentro pra fora, é o momento de você se despir de situações e condições que não te servem mais, e partir pro novo, o novo em você. a carta do louco, a carta do louco, ela vem falar pra nós assim, ó, libera essa autoconfiança, sai com mais leveza, deixe as crenças que te prendem, que te limitam e te permita ir naquilo que você tá sentindo, porque isso é o que vai me mover montanhas na tua vida, tá? Fique atento e atenta, porque tem pessoas, amigos, que vão sair da tua vida nesse momento, porque você tá num ponto de ascensão maior, então, muitos amigos, muitos convites, muitas conversas, já não interessa mais pra você, você não vai sentir aquela coisa gostosa, sabe, de antes, que é aquele movimento, vou estar com os amigos, tem uma festa, então, não é que você vai parar, não é isso, mas você vai estar mais ligado e ligada naquilo que vai estar falando contigo, é como se você quisesse agora pôr em prática e te conhecer mesmo, que é pôr em prática aquilo que você tem aprendido e é natural, é algo natural, fica na tua vida agora aquilo que condiz com o teu momento, com a tua energia, o que não for, vai sair, por isso eu vejo você muito assim, tá bom, olha, sabe, eu não quero falar mal dessa pessoa, eu não quero ouvir, sabe, eu tô na outra vibe, talvez você nem fale isso pra pessoa, mas você vai aqui dentro, dá uma saidinha, sai fora, a pessoa vai perceber que você não está nessa vibe, porque você tá cocriando a tua história, o teu sonho, a tua vida, você quer mudança, não quer? Pois então, seja você essa mudança linda e feliz, mais uma, por favor. e a rainha de espadas, ó, saíram duas rainhas no nosso jogo, né, nos dois horários, é aquele momento em que você precisa realmente ser, precisa com você, preciso com você, é aquele momento que você precisa usar a tua intelectualidade, usar da tua sabedoria, usar da tua ciência de vida, e ter o compromisso primeiro contigo. Tá, você quer assim, tudo bem, isso é o teu problema, eu vou agir agora da forma que eu quero, eu vou agir dessa forma, porque é assim que eu tô sentindo. Naquele momento ali, a rainha falou, a rainha de espada nos disse pra não sermos precipitados, pra não agirmos de forma incoerente, pra gente entrar dentro de nós e ver aquilo que melhor nós vamos abstrair, tirar de nós, e pra tomarmos as nossas ações com decisões certeiras. Aqui já, no final do jogo, a mesma rainha vem falar da maturidade, da forma com que você absorveu, da forma que você sentiu, e da forma agora que você vai soltar, da forma agora que você vai agir, e vejo você agindo com muita sabedoria, com muita classe, porque você já é um co-criador nato, nato, e você já conseguiu realizar, você já conseguiu trazer, ó, tô trazendo do campo da imaginação aqui pra minha realidade, eu tô me sentindo melhor, eu tô me sentindo bem, olha isso, não é que aquela grana que eu esperava, já agora, eu nem tava imaginando que seria agora, tá chegando aqui pra mim, é uma pessoa que vem e te oferece uma parceria, é alguém que chega e te fala, tem alguém pra te apresentar, então, sabe, são momentos assim, muito intuitivo, são momentos muito repentinos na vida dos virginianos e virginianos, então, vamos pôr as duas rainhas juntos pra te dizer assim, olha a potencialidade, olha a força, deixe na sua vida somente aquilo que te agrega, que traz valores pra você, tá, e principalmente, não vá na cabeça das pessoas, age de forma que condiz com o teu interior, com o teu divino, com a tua forma de ser e acreditar, seja, não espere ter pra ser, seja, aí você vai ter tudo o que você quer e que nasceu pra ser. O louco valete de copas dizendo aqui que muitos vão tomar decisões e vão tomar medidas na sua vida que não estão imaginando, mas por quê? é estar destravando, estão deixando cargas desnecessárias, estão agora começando a ver o que realmente é, a ver o valor em si, então tem muita coisa mais que não vai conseguir permanecer na tua história, na tua vida. O page de paus e o valete de espadas, as oportunidades, as mensagens, tudo aquilo que você necessita pra esse momento, pra tomar suas decisões, pra fazer acontecer, pra realização, vem pra tua vida, vai aparecer, as oportunidades gerando pra ti, emprego, formas de ganho, os investimentos, te trazendo um novo sol, uma nova vida, tá? E lembrando sempre, eu preciso só ser, me permitir o ser que eu sou e eu vou atrair pessoas, condições, situações, movimentos que me pertencem, que é o que eu quero. Preciso só sair de algum estado de desacreditar, de estagnação e partir pra um movimento, olha, a força e o des de ouro é nosso, já está em nós materializar nossos desejos. Gente, quantas conclusões felizes aqui chegando pra virgem. Muito forte pra muitos que estão num processo de algumas dificuldades financeiras. se resolvendo muita parte ou uma boa parte ou pra muitos aqui resolvendo a situação toda, tá? Então, acredite, mentalize, olha lá, você conseguindo domar o medo, aquelas crenças de que não é capaz ou as crenças de do menos, da falta e você se preenchendo da abundância, da abastância, da plenitude. Olha, pra muitos também que estão em cadeias mentais, em situações, relacionamentos, parcerias, situações desagradáveis, vem boas notícias, vem soluções. Então, o importante é que você faça aquilo que vai trazer essa plenitude, essa paz do espírito. Se tem algo que vem te prendendo há muito tempo, que você não está sentindo essa paz, essa energia, isso acaba porque eu vejo libertação e pelas cargas que vêm vindo aqui hoje, são momentos muito fortes na vida dos virginianos, trazendo concretização, materialização e lhe perversão. O três de ouros com o sete de espadas está dizendo que, para sermos mais atentos também aos nossos custos financeiros ou a forma que nós nos gastamos, desgastamos energeticamente. Então, no momento agora, é aquela rainha primeira que entrou aqui, eu vou ter discernimento, eu vou usar de estratégia de uma boa estratégia para eu saber lidar com a situação que se apresenta, porque eu já sei que eu vou conseguir resolver. Então, assim, economicamente falando, materialmente falando, é o momento de você ser estratégico contigo mesmo e não permitir que pessoas venham e destrambelham as suas ideias. Cuidado com pessoas que queiram sugar tua energia. Vampirismo, tá? Existem os vampiros espirituais, existem os vampiros energéticos. Cuidado com aquelas pessoas que desnudam, que quando saem de perto de você, você se sente desminiguido, desminiguida, cansados. Então, se proteja, faça uma oração, Pai Nosso, te blinda no escudo de São Miguel Arcanjo, a forma que você sentir, porque nesse momento você vai estar muito mais sensível as energias. Então, você vai sentir assim com muita força, você vai estar muito, muito sensível, porque as coisas estão muito próximas, já estão assim, se transmutando energeticamente para concretizar a tua manifestação. Vamos para um Arcanjo, uma mensagem de um Arcanjo. Viraram dois, nós vamos aceitar. Arcanjo Javier, vamos ver qual a mensagem desse Arcanjo para o momento. Gente, olha aí, clara e vivência. Estou ajudando sua visão espiritual a despertar totalmente para que você possa ver claramente o amor celestial. Então, é isso que nós falamos, acabamos de ver a sensibilidade plena, essa energia que está envolvendo, né? Eu vou estar muito sensível, eu estou sentindo uma energia estranha, olha, eu estou sentindo isso. Então, fique atento aos seus sinais e ao teu sentir. Outro Arcanjo, Javier. Compreensão espiritual. Estou trazendo a você informações esotéricas esses símbolos e ajudando você a entender as verdades espirituais. Então, compreendamos, nós virginianos, que estamos passando um processo que tudo está nos levando ao autoconhecimento, à espiritualidade amiga que trabalha conosco, a saber o que nós viemos, qual o plano divino em nós. estamos encarnados vivendo nessa terra, mas somos espíritos, somos divinos e nesse momento agora de muita transição é o momento em que precisamos estar em uma conexão plena com a espiritualidade e ela está aqui conosco, nos auxiliando, nos ajudando e nos dando plenitude e força. No fundo desse deck ficou a cartinha da torre e nesse ficou o nove de copas. Vamos tirar essa mensagem para nós de que tudo é por amor, tudo que está nos acontecendo nesse momento, por mais que possamos às vezes não entender, é por um bem maior, é o amor de Deus em nós, é nós despertando o nosso amor próprio, nossa autoconfiança, nossa autoestima. então a mão de Deus nessa carta da torre abrindo e trazendo para nós o despertar do verdadeiro amor. Que assim seja e assim é. Grande beijo, virginianos amados, até a próxima. Amo vocês. Gratidão.